Olá meus amigos, tudo aqui? Quem roda aqui? Hoje trago para vocês uma pequena atualização, é isso mesmo, olha só, aqui no David Jones Dating Simulator, eu terminei a atualização do Cloyes, tá? Então quem quiser baixar a atualização com o Cloyes, né? Será tipo, se não fosse o David Jones, só que ao invés de pegar o David Jones, ele ia pegar o Cloyes, tá? É o Cloyes Dating Simulator DLC, tá? E como que você faz para instalar isso? Bem, você não vai ficar esperando o negócio atualizar sozinho, né? Porque o Novelte não é assim, tá? Você tem que baixar de novo o arquivo, então, se você baixar esse daqui, ó, esse aqui é o GamePJ, David Jones Dating Simulator, vagabundo é foda edition, mas vocês não parece que beleza, você vem aqui embaixo, bonitinho, pronto, aí você vai falar com o Winrar, você extrai o Winrar, na pasta do David Jones Dating Simulator, depois disso, você vai substituir os arquivos que vão precisar, tá? Vai substituir, pronto, simples assim, aí é só você jogar, olha só que maravilha, bom, se você quiser, não precisa nem substituir, só você apagar tudo lá na pasta do David Jones e botar tudo que tá no arquivo errar lá, tá? Simples, muito simples mesmo, bem, eu vou logo avisando que tá uma zoeira esse novo situação do Cloyes, ó, vou mostrar aqui a foto pra vocês aqui, ó, vai, demora um ano aí, em breve, em breve nada, né? Não lançou, aqui ó, você magou o Cloyes, agora ele ficará sozinho para sempre, isso eu mostro na cara do Cloyes aqui, tadinho. E tem os bosses também, ó, os bosses aqui, que legal, o boss é o Didi, Didi ele é pegador, você pegaria? O Cloyes é um boiola viadão, fica comigo gata, que eu te mostrarei meu mod, eu coloquei mostrarei porque eu escrevi errado, eu ainda vou corrigir. Meu, que negócio aqui é? Tá, altera, vai, foda-me. É, 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 monstraria é foda, né? É, depois eu corrijo esse negócio aqui, eu tenho muita coisa a fazer ainda, eu estou cravando aqui nas pressas, tá? E, então, ah, minha segunda coisa que eu vou avisar pra vocês aqui, ó, é que eu vou lançar um outro jogo, olha que maravilha, sabe de quem é? É do biladeiro Date Simulator, eu sou a BRK, eu sou do Date Simulator, que é do mesmo criador de David Jones Date Simulator. Um simulador de namorar o BRK, esse biladeiro, vai deixar você bem manso. O procedimento é muito simples, espera baixar o jogo, quando ele está pronto, dá um bilado no play, uma só, no jogo, tipo um tapa. Ele não vai entender nada, ele vai meio que executar, abrir o jogo, vai ver, sei lá, com vontade de jogar, ele vai sacar na hora o que houve. Olha, o resto é história. Então, não esqueçam aqui que ainda vou lançar o biladeiro Date Simulator aqui, o BRK, do Date Simulator. Eu não sei quando, talvez demore, porque eu, ó, publiquei dia 22 de fevereiro. Então, é, não sei se eu vou terminar esse mês, tá, se é dia 28 que eu tô gravando agora, não sei se eu vou terminar esse mês. Se dá demorar, vai, porque começou as aulas pra mim, é, eu tenho muita coisa a fazer, eu tenho muito trabalho a fazer, ah, coisa horrível. Como você sabe, né, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Aham. Esse daqui, ó, do Cloyce, demorou dois meses, ou mais. Ou sete dias, ou mais, todo dia. É. É, então, é só isso que eu queria avisar, né, Cloyce, Date Simulator, já tá atualizado, bonitinho pra vocês jogarem. E, em breve, o BRK é do Date Simulator. Se gostou, não esqueça de deixar o like favorito, porque isso vai ajudar muito com a divulgação do vídeo. E, se não é inscrito, por favor, se inscreva pra receber minha vida nesse canal. E, não esqueça de compartilhar pro Cloyce, tá. E, manda lá pro Twitter do Cloyce, que eu vou deixar na descrição o Twitter do Cloyce, tá. Você manda pra esse site aqui mesmo, que eu também vou deixar na descrição. Pra ele poder baixar a atualização dele, porque ele, eu falei assim, ó. Olha, Cloyce, obrigado por ter jogado o meu jogo. Ele falou, eu tô esperando a minha, a meu jogo. Então, ele tá esperando o jogo dele, e tá aqui, tá. Manda aí pra ele, por favor. Não só pra ele, mas pros outros piras também. Porque é só o Cloyce e o Igor que jogaram. Falta mais quanto? Falta um monte, o Doctor, o Bruno Gameplay, o Ipre André, o Jeff Piroca, a Fade Fada, Digan, e só. Ah, mas aqui não tem canal. Então, obrigado por terem visto esse vídeo, e... Compartilha pra todo mundo, ó, tá. Compartilha pra todo mundo. Adeus.